Estamos aqui com o professor Francisco Gomes de Matos, presidente do Conselho da ABA, Associação Brasil-América. Gostaríamos de uma palavrinha do senhor sobre a importância da comemoração do Dia dos Avós, que nós faremos na próxima semana, nos dias 11 e 12 de setembro, do qual será oferecido um chá em comemoração a esse grande dia. Bom, é uma grande alegria estar aqui falando na condição de avô, avô de uma neta que estuda em uma das abas de Recife, que é a aba de Boa Viagem. E por que essa comemoração é tão significativa? Por que é comemorado o Dia dos Avós, quando já se comemora o Dia dos Pais, o Dia dos Professores, das Professoras, o Dia das Mães e o Dia dos Avós? O ser avô implica em quase que ser pai e novamente pai. É quase que uma paternidade quase dupla, no sentido em que você orienta o pai e orienta o filho desse pai, que é seu filho. Quer dizer, há todo um elo muito forte, afetivo. E por que se comemorar? Há várias razões. Uma delas é, claro, é afetiva. É contribuir, porque o avô contribui para a coesão familiar. Para dar essa força afetiva que une e de que as famílias estão tão necessitadas hoje em dia. Certo. É por isso que, atualmente, a participação dos avós na vida dos netos se faz de forma muito intensa em relação aos antepassados. O senhor concorda com isso? Concordo, exatamente. Aliás, na mesma medida em que há cursos para terceira idade, falam assim, educar as pessoas na terceira idade, uma educação específica voltada para os avós também poderia ser cogitada. Quer dizer, seria uma educação para as pessoas de matura idade, que, veja que eu estou fazendo um jogo de palavras de maturidade, que partilham algumas das coisas que os seus netos realizam. Por exemplo, aprender línguas. Se os netos aprenderem línguas, os avós também poderiam se engajar nesse tipo de atividade e demonstrar que, cognitivamente, que mentalmente, eles estão ativíssimos e contribuem para motivar os seus netos. Agradecemos as suas brilhantes palavras e contamos com a sua presença no nosso chá dos avós. Obrigada. Sem dúvida. Prazer. Esse ano a gente vai estar aqui na aba Boa Viagem e também na aba Fritos, comemorando o Dia dos Avós. Os avós, hoje em dia, que são parte ativa na criação dos nossos filhos. Eu sou avó de duas crianças, Mariana de seis anos e Paulo, fazendo quatro aninhos agora essa semana. É diferente. Eu acredito que seja diferente os avós de hoje e os avós que eu tive. Nós temos uma participação muito ativa na criação deles. É muito gostoso ter essa participação, brincar com eles. E aqui mesmo, na minha experiência de trabalho na aba, eu vejo a atuação dos avós, que estão sempre aqui com os netos, estão sempre na biblioteca, estão lendo um livro, enquanto os filhos e os netos estão tendo aula. É realmente uma participação ativa e que a gente precisa prestigiar isso. E vamos fazer isso na próxima semana. Estaremos recebendo esses avós tão queridos para algumas atividades na biblioteca. Bruna, I love you. E Daddy também, mamãe também. O registro que eu tenho dos meus avós é que o ensinamento que eles trouxeram para mim, toda a convivência da minha infância, que foi talvez o período mais feliz da minha vida, em ter participado com eles e todo o aprendizado que eles nos deram. Isso foi muito importante para a minha formação e na formação do meu caráter. Sou avô. Fui avô aos 44 anos. Isso, para mim, foi uma dádiva, porque realmente trouxe muita alegria para a família, a chegada da minha primeira neta. Foi excelente. O nome dos meus avós são Ferro Nouto e Tassão. E qual o nome dos nossos avós? Bracinha e Horácio. E a gente está mandando um abraço para eles. E Malhão e também Cessão. E a gente está mandando um abraço para eles. Vó, eu me orgulho muito. Tenho muitos netos, tenho 11 netos. Tenho muito amor e carinho para dar a todos. Principalmente aqui na aba também, que eu tenho neto também, né? Porque eu sou um nascinho aos menininhos aqui, aos pequenos da aba. E me orgulho muito em ter neto agora. Porque tem amor e carinho. E é uma coisa que nunca falta para a gente, que é vó, para dar para eles, passar para eles. Aí eu fico muito emocionada. Porque tanto eu tenho aqui netos, como tenho em casa também. Eu amo a minha mãe e a minha mãe. Os netos, para mim, são a coisa mais importante da minha vida. Todo mundo dizia que bom era ser avô. Mas agora eu cheguei à conclusão que ser avô é muito melhor. Eu sou a avó de Rafael, que estudo aqui no APA e te aguenta. Bom, a gente aqui no experimento gosta de desmistificar essa ideia de que o intercâmbio é só para adolescente, para os mais novos. E não, eu mesma tenho uma cliente de 74 anos que vai fazer um curso de um mês em Londres. Então, ela fez o curso junto com uma adolescente, com pessoas de várias idades, com idades mais velhas também. E, enfim, passou um mês passeando pela Europa. Então, hoje em dia o intercâmbio e os cursos de inglês, de espanhol, de francês, são para pessoas de todas as idades. Não existe um limite de idade. E os avós podem aproveitar também para ter a sua oportunidade de estudar o idioma fora, de passear e de conhecer gente de várias culturas. E existem programas também específicos só para terceira idade, para boa idade, né? Então, aqueles que têm mais de 50 anos, que querem agregar o aprendizado do idioma com, de repente, degustação de vinhos, visita vinícolas, passeios a museus, enfim, compras também. Então, existem programas que são desenhados específicos para essas pessoas acima de 50 anos, que querem agregar esse aprimoramento do idioma com passeios, enfim, com diversão. Então, hoje em dia existe pacotes de intercâmbio para todos os perfis, inclusive para os vovôs e para as vovós que querem ter também a sua oportunidade. Então, não só os netinhos que vão fazer intercâmbio, os vovós também podem viajar para fazer o intercâmbio e para estudar fora também. Eu sou uma aluna da Ava, avó. Eu tenho quatro netos e quatro netas. Ser avó é dar amor e receber amor. Para mim, a vida sem netos, então, eu nasci muito em síndrome. Eu não sei o que seria se eu não tivesse netos. Eu sou muito feliz com os meus netos. A minha avó, minha irmã, é Maria Marta. Meu grandfather, J. Carlos. O meu outro é meu irmão. Eu não sei direito o nome dele. Mas eu sei que a gente vai dizer que a minha outra avó é Cícara. Eu gosto muito de vocês. Brancão. Feliz dia dos avós. Estou aqui com minhas três princesas, Camilinha, Maria Eduarda e Júlia. Temos um príncipe que é Mateus. E, infelizmente, Mateus não está presente porque ele está dodó. Para mim, uma das grandes emoções foi tornar minha avó. A avó é dar muito amor e receber muito amor em troca. É uma experiência sem palavras para expressar. Só quem é avó pode saber o amor que nós temos pelos nossos netos. Eu gostaria de homenagear todas as avós que estão participando do nosso evento. Agradecer a presença de todos e convocá-los para o próximo ano, mais um evento com muita emoção e com muita alegria. Obrigada. Em nome do Multimedia Center. Ao saudarmos avós de alunos na aba Cedem Aflitos e em Boa Viagem, eu gostaria de ler um breve poema em língua inglesa, seguido de outro em língua portuguesa. Na verdade, são reflexões rimadas dedicadas aos avós. Em dia de abertura, em sua família, você joga uma parte muito especial. Porque tudo o que você faz vem do seu coração. Com muita alegria, agradecendo a Deus, com muita alegria. Cada avó, avô, bem alto, diga aos seus. Ser avó, ser avô, em abençoada missão estou. Ser avó, ser avô, amor a cada neto ou neta eu dou. Ser avó, ser avô, ser avô, meu coração, cada neto, cada neta já tomou. Em nome do Conselho da Abba, meus cumprimentos e meu abraço a cada avô, avó, aqui na Abba.